Mãe, apesar do tempo lembro todo instante Você me dizendo meu filhinho canta, pois achava lindo me ouvir cantar Mãe, foi passando o tempo seu filho cresceu, tornou-me um poeta que era um sonho seu Acho que valeu a pena sonhar Mãe, por diversas vezes seu filho chorou, não era cantora, mas pra mim cantou Com seu lindo canto eu adormeci Mãe, eu sei que não pago o que fez por mim, mas me comprometo em fazer assim O resto da vida cantarei pra ti Mãe, essa canção que eu fiz pra senhora Representa tudo que eu sinto agora Em troca de todos os carinhos seus Mãe, o melhor da vida de ti recebi E quando eu estou cantando pra ti É como se eu estivesse cantando pra Deus Mãe, quando me escuta me dar atenção Você não esconde sua emoção Seu contentamento lhe deixa inquieta Mãe, quando me escuta tem felicidade Sorri de alegria, chora de saudade É nisso que dá ser mãe de poeta Mãe, sua vida toda você foi assim Dedicou seu tempo pra cuidar de mim É com essas coisas que eu me maravilho Mãe, eu te devo muito, sabe que é verdade Mas se não bastasse, tenha humildade Me dizer ao mundo, sou fã do meu filho Mãe, eu te devo muito, sabe que é verdade Mas se não bastasse, tenha humildade De dizer ao mundo, sou fã do meu filho Eu te devo muito, sabe que é verdade Mas se não bastasse, tenha humildade Eu te devo muito, sabe que é verdade E quando eu estou cantando pra cá Eu te devo muito, sabe que é verdade Eu te devo muito, sabe que é verdade Foi Deus Quem me livrou do abismo na hora que eu ia caindo Quem arrancou do meu ego a angústia que eu estava sentindo Que com a água da fonte divina lavou minha alma Foi Deus Quem me deu forças quando eu precisava vencer inimigos Abriu as portas da casa da paz já que leu meus amigos Me fez manter a calma Foi Deus O panico que chorou por mim quando me viu chorando Era eu caindo de um lado e do outro Deus me levantando Era uma luz no final do turno mostrando a saída Foi Deus Que arrapou o meu corpo da lama do fundo do poço Botou o laço da corda que eu ia cortar meu pescoço Só por a minha vida Foi Deus Quem destruiu o castelo de ódio que eu fiz no meu peito O egoísmo O egoísmo Quem consertou os meus irmãos Quem consertou os meus erros nas horas que eu não estava certo Foi Deus que fez assim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que arrancou o meu corpo da lama do fundo do poço Cortou o meu corpo da lama do fundo do poço Cortou o laço da corda que eu ia cortar meu pescoço Que sabor a minha vida Será que Deus O meu coração aprontou comigo Tô numa cilada e não posso sair Não me fala nada, mas pra ele eu digo Não gosto e não sei, não quero trair Mas surgiu alguém inesperadamente Que ultimamente roubou minha paz Muito sensual, atraí-te dela Quanto eu mais, eu digo que não quero ela Mas meu coração se apaixona mais Eu estou tão calmado que quando eu a vejo Tão simples, tão bela passando na rua Me bate a vontade de me dar um beijo De ver minha boca colada na sua Tô prevendo o fim do meu casamento Porque já não paro mais de pensar nela Se casasse alguém, isso é que me quer Não penso duas vezes, eu deixo a mulher Eu saio de casa pra viver com ela Os amigos teus estão comentando Que isso é loucura que eu tô cometendo E aí se passam eu me apaixonando O pior que ela tá correspondendo Se essa garota me apareceu Assim como eu, ela também quis Eu vou retomar minhas providências Vou fechar os olhos para as consequências Viver o momento e tentar ser feliz Se essa garota me apareceu Assim como eu, ela também quis Eu vou retomar minhas providências Vou fechar os olhos para as consequências Viver o momento e tentar ser feliz Quando em plena rua nós nos encontramos Espaçadamente nos cumprimentamos Através dos olhos muita coisa é dita A primeira chance sem vermos ninguém Você me pergunta se está tudo bem E eu digo você parece que tem Proteção dos astros pra ser tão bonita Nosso amor nasceu sem ter liberdade Faz parte da nossa clandestinidade Na rua, no campo, no carro, na cama Nada além de amigo pra família eu sou Pra noite de núpcias ninguém nos casou Quando testemunha Deus testemunhou E é que esconde, esconde que a gente se ama Quando você liga que eu lhe atendo mal Pelo tom da voz sente o meu astral E pede que eu me acalte até por favor Nós dois somos cumprimentos na noite e no dia De bilhete anônimo, de fotografia Confissão de padre, segredo da CIA Mas é tão oculto quanto o nosso amor Vivemos de código, de trocas de afeto De rápidos encontros, de plano secreto Sem usar algema você me prendeu E é fora da lei que a gente namora Nós dois dependemos da sorte e da hora Parecemos tanto por dentro e por fora Que eu às vezes penso que você sou eu E é fora da lei que a gente namora Nós dois dependemos da sorte e da hora Parecemos tanto por dentro e por fora Que eu às vezes penso que você sou eu Que eu às vezes penso que você não é Fui vaqueiro há vinte anos, já lancei barbatão Minha calça era a perneira, minha blusa era o gibão Minha estrada era o cerrado, minha trilha era o brotão Meu amigo era o cavalo e minha casa era o sertão Deitava ao pé da montanha pra descansar no trabalho Na fonte eu banhava o rosto e o chão foi meu agasalho O vento encrespava as folhas, uma flor em cada galho E a reis marcava o compasso da pancada no chão Já fiz rede de cipó pra levantar a rescaída Que separada do bando não vinha mais pra bebida Na sombra do juazeiro, deliria a ruína e comida Uma luta contra a morte e até salvar uma vida Mastiguei folha de mato pela sede angustiado Pra não deixar meu trabalho antes de ter terminado Redobrava as minhas forças com a essência do prado E pra matar minha sede bastava o cheiro do gado Sem perder um só instante de tudo que a vida tem Não fiz mais porque o tempo não me espera por ninguém Quando eu vejo uma boiada ser frangida por alguém Aí vem recordação que fui vaqueiro também Me ausentei da boiada, mas ainda eu sinto o cheiro Do chão mormundo burral que dorme o gado leiteiro Mas precisando ainda passo campeando o dia inteiro Porque poeira de gado nunca fez mal a vaqueiro Mas precisando ainda passo campeando o dia inteiro Porque poeira de gado nunca fez mal a vaqueiro Mas já se senti do chão mormundo burro 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 Amiga, ouça essa canção, faça um favor Ela já não fala mais de amor Não precisa se preocupar Amiga, eu vou procurar uma saída Tentar tirar você da minha vida E parar um pouco pra pensar Amiga, hoje eu estou aqui Tentando ser forte Buscando palavras pra te dizer adeus Amanhã eu estarei longe Muito longe Tentando esquecer Amiga, hoje eu vim aqui me despedir Olha nos seus olhos e sair Depois de apertar na sua mão Não chore Que mesmo nosso amor chegando ao fim Se acaso eu quero cesar de mim Diz que o mundo do meu coração Amiga, se um dia saudade bater a porta do seu coração Ligue pra mim Aí então você verá Que mesmo com a distância Nada mudou Ainda não te esqueci Amiga Confia um pouco em mim Não tenha medo Eu vou saber guardar nosso segredo Até cicatrizar essa ferida Adeus E se a gente nunca mais se encontrar Não pense que eu deixei de te amar Apenas vou sair da sua vida Adeus E se a gente nunca mais se encontrar Não pense que eu deixei de te amar Apenas vou sair da sua vida E se a gente nunca mais se encontrar Ou me muda pra fazenda Que a UBIC ilude Só me desilude Com medo do braço, do asfalto E assalto sem ter quem me ajude Eu quero uma casa de alpendre Com bichos no pato Com peixe na surda Me basta só dar céu aberto Na escola perto Que meu filho estude Antes que me muda em tudo Eu mude como uma atitude Reún a família e me queixo Eu deixo a cidade e não deixo E minha origem muda Numa casa de campo Eu sonho anoitecer com a lua E luz de pirilão Eu largo a minha troca E do mesmo sem ver Eu me acanto Numa casa de campo Numa casa de campo Prefiro me acordar com um galo Que não tem relógio Mas desperta a gente Tomar o meu leite composto Sem gosto de alvo e bem quente Na roça sepultar os grãos E assistir o parco Sem dor da semente Com água de pó de tonéis Lavar os meus pés Sentar mal batente E a tarde nos últimos ensaios Dos raios do sol do poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero o custo que custar Voltar novamente Numa casa de campo Que eu possa ligar Pra os vizinhos Sem escuta e grão Preciso falar com pessoas Que dizem relanco Numa casa de campo Numa casa de campo E a tarde nos últimos ensaios Dos raios do sol do poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero o custo que custar Voltar novamente Numa casa de campo Que eu possa ligar Pra os vizinhos Sem escuta e grão Preciso falar com pessoas Que dizem relanco Numa casa de campo Numa casa de campo E a tarde nos últimos ensaios A paz que o mundo já esperou tanto Tomou ferida e está por enquanto Dentro dos entornos da destruição Mas foi o homem que ao risco palpites Tudo e mais ultrapassou limites Deu Deus da mente e do coração Quando alguém pensa que de tudo é dono O ódio tenta derrubar o trono O amor é dono, mas não pode usar Certas pessoas de um mal doente Apaga sonhos, mata os inocentes Que até conseguem fazer Deus chorar Se a natureza chora pelas vidas Que sem motivos foram destruídas Sob os requisitos da perversidade Talvez um dia o Senhor se zangue Quando seus pés tocarem do sangue Os que já morreram vitas da maldade Não é preciso destruir a terra Não adianta investir na guerra Mas tem os estragos que a miséria faz Para que todos tenham liberdade Só é preciso que a humanidade Ter pelo menos uma chance a paz Levantem todos que estão caídos Nem todos os sonhos foram destruídos Qual os caminhos temos que seguir? Chegou a hora de ferir os ombros Somar esforços, revolver escombros E ainda é tempo de reconstruir Largar as armas e pedir perdão Será sem dúvida a melhor lição Quem fez de bomba, tem uma flor Eu peço em nome das nossas crianças Há muitas formas de fazer mudanças E a melhor delas é através do amor Eu peço em nome das nossas crianças Há muitas formas de fazer mudanças E a melhor delas é através do amor E a melhor delas é através do amor Eu era pequeno, não tinha dez anos Saia a brincar Quando pela estrada um grupo de ciganos Estava a passar Muito distraído, por tudo interdito Eu me descuidei E eles me apanharam Consigo levaram e nunca mais voltei E o charronzinho Que é paras spiritually E quempinam, que é far Molto 진nicamente E ele me apanharam e nunca mais feliz E o charronzinho E o charronzinho E o charronzinho Pelo meu destino Saí pelo mundo Em outras companhias Ainda tão menino Junto a outras raças Fazendo trapaças Pra sobreviver Para ser completo Todo dialeto Tive que aprender Matava pedido Maldando graído Pra ganhar radem Pra raiar o novo Era o mês que dá Aprendi com os ciganos Fazer muitas artes E negociar Com as ciganinhas Aprendi lemão E feitiçar Hoje eu sou jurão Mas já fui calão De força absoluta Aprendi magia Fiz feitiçaria Na minha vida Aprendi com os ciganos 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 Até que um dia Descobri meus pais Fiz os falsos planos Se engane com os ciganos Em um barrador Em um barrador Aprendi com os ciganos Aprendi com os ciganos Aprendi com os ciganos Aprendi com os ciganos Papai Aprendi com os ciganos Aprendi com os ciganos O Senhor sempre me disse Não se canse de lutar Se errar peça perdão Saiba também perdoar Seja forte pra vencer Agir pra se defender Grato quando receber E sincero quando ofertar Seja forte pra vencer Agir pra se defender Grato quando receber E sincero quando ofertar Papai meu melhor amigo Você me ensinou assim Fiel a você meu mestre E eu serei até o fim Seguindo os exemplos seus Com a santa benção de Deus Farei pelos filhos meus O que o Senhor fez por mim Seguindo os exemplos seus Com a santa benção de Deus Farei pelos filhos meus O que o Senhor fez por mim Você parou e é uma joia É rara Eu nenhum do campo Flor da primavera Ao sair de casa Você fica triste Mesmo demorando Você me espera Seu jeito passivo Parece uma santa Se vendo a credida Você vira fera Seu jeito passivo Parece uma santa Se vendo a credida Você vira fera Até no arco-íris Tem o nome dela A princípio quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Se acaso o outro Joga a piada Está não por perto Eu me desconcentro Você pede rindo Que eu não entre em pânico E obedecendo Eu paro e não entro Porque sua voz É um tranquilizante Nem me tranquiliza Por fora e por dentro Porque sua voz É um tranquilizante Nem me tranquiliza Por fora e por dentro Até no arco-íris Tem o nome dela A princípio quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela O coração dela Cabe ela e eu Eu peço que me rendo Aos seus carinhos Fico adormecido Ouvindo a sua voz Você conversando Me leva à loucura Quando a gente está Embaixo dos lençóis Quando tiver tempo Eu vou pedir ao tempo E não roubo o tempo Que Deus deu pra nós Quando tiver tempo Eu vou pedir ao tempo E não roubo o tempo Que Deus deu pra nós Até no arco-íris Tem o nome dela A princípio quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela O coração dela Cabe ela e eu O meu coração Cabe eu e ela O coração dela Cabe ela e eu Mulha sensual E o corpo bonita E rola provocando Você faz de tudo Pra ser minha mãe Só que como eu É comprometida Qualquer dia desse Eu perco o juiz E aceito os seus beijos Faço o que mais quero E mando os meus desejos Nem que eu me arrependa Pro resto da vida Você não tem medo De enfrentar o mundo Pra ser minha dona Se declara toda vez Que telefona Ou passa mensagens Pelo celular Eu só lhe garanto Que quem me dá flores Não recebe espinhos Não tenho riqueza Mas tenho carinhos E um coração Cheio de amor Pra lhe dar Suas mãos macias Parece que são Feitas de iludo Seu decoto usado Mostra quase tudo Seus olhos não falam Mas me dizem sim Se querer alguém Que já é de alguém Não for certo eu erro Vou fazer loucuras Que eu não sou de ferro Pra ver tudo isso E não querer pra mim Se querer alguém Que já é de alguém Não for certo eu erro Vou fazer loucuras Que eu não sou de ferro Pra ver tudo isso E não querer pra mim Pra constar nessa faixa de CD Peça a Deus que ilumine as nossas medes Pra falar sobre os nossos promoventes No apoio moral e no cachê O trabalho que faz é bom Porque prestigio o poeta do sertão Como Bila, Zezé, Chico, Galvão A família André, João e Polia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Defendendo a cultura popular Ouro branco também se identifica Através do esforço de Turica Manel Gordo, Cangasso e Zulamar Adriano também Cléber do Bacisa Tem essa nossa inspiração Se eu pudesse daria salvação A quem vive salvando a poesia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Defendendo o poeta cantador Em Parelha nós temos vários meios Com o trabalho de Pedro dos Correios O trabalho da gente tem valor Temos Neto que é vereador Tem Carlinhos na nossa seleção Tem Fio e Neguinho do Bujão Medeirão e Neném da Serraria Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão A cidade de Santana no seu plano Com o esforço do seu prefeito Dril Os melhores poetas do Brasil Ele bota na praça todo ano Tem Rogério um grande ser humano Ademar Juarez um cidadão Tem Romildo Berré e tem Dandão E Sinicato também faz parceria Com os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Apoia a cantoria e festivais Cada amigo fiel nos acompanha Como Chico da Hermes é aranha Tem Dedé do Rodão e tem Gil Braz Se Fabrício nas redes sociais É quem faz a maior divulgação Chico Torres também tem Fernandão Tem Rebeca e o professor Garcia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão São José também tem nos apoiado Com Hinaldo e Duduca da Quejeira Altair, Edmilson, André Pereira Tem Dedé do Badotão e um soldado Tem o Anderson, Ricardo, advogado Tem Jaércio, Borrego e o irmão Tem Bem Bem que cruzei até o seu chão Defendendo essa arte a noite e a dia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Jackson Dantas tem sido bom parceiro Pra cultura não tem ação pequena Tem João Branco também, Chico Lucena Temos Cícero, poeta e carreteiro Amazã nos ajuda o ano inteiro Amadeu, Itamires e Carlão Tem bigode que faz de coração O trabalho da gente ele aprecia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Tem Vicente, Elissa, o promotor Edivan, no João Braz, doutor Chifino No Sebrae tem Rangel e tem Pedinho Tem maninho de carro vendedor José Ivan que atua no setor Luiz Dutra nos dá muita atenção Tem Dijama fazendo locução E onde tem festival ele anuncia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Gilvan Costa e Joacibaé Tem Juninho, Monteiro e tem Quilom Tem Nocego, Xixico e Polion Temos Valtre e Marcos do Café Tem Augusto Barbeiro e tem Bebé Espendido também, Sebastião Serra Negra tem Damião Galvão Esqueceu, seu nome é covardia Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Tem Roberto também, um baluarte Defendendo a cultura com amor Temos Paulo Ramalhos, o doutor E Alexandre Moniz também faz parte E Natal tem Aquino e tem Luzante Temos Alce que dá muita atenção Balu cresce a cantar a sugestão E nos levou pra cantar na reitoria Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Francinete, Francisco e Bebezinha Tem Miúdo e Magido Magazine Tem Socorro, Fernandes, Ana Linde Tem Daluz, tem Marinde, tem Claudinha Parabéns pra família de Linha Um exemplo fazendo promoção Isso mostra que com satisfação Cada uma também nos prestigia As amigas fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Deus e nós, o povo ao e a viola Cantoria, congresso e festivais Em teatro, cidade e capitais O trabalho da gente ainda decola Na igreja, no clube, na escola Nossa arte tem muita aceitação Que se for colocar na gravação Dez mil faixas ainda não cabiam Os amigos fiéis da cantoria Defensores da nossa profissão Diz mil faixas ainda não cabiam A igreja, no clube, na escola A igreja, na escola A igreja, na escola